Mas que porra é essa? Olha só esse cachorro bugado, é o cachorro cururu, e ele parece mais um morcego do que um cão em si. Parece que pegaram um carrapato e cruzaram com sua irmã. Olha ele subindo a escada parecendo um sapo com cãibra. Ele é assim por causa de uma síndrome na sua espinha, fazendo com que ela não se desenvolva. Aí ele fica assim, parecendo que só teve 60% de download. Apesar da sua aparência, ele pode viver bem se tiver devidos cuidados. Se eu vejo um trem desse de noite mermão, eu corro mais que nóia quando vê a polícia. O cachorro é engraçado e assustador ao mesmo tempo. É raro de acontecer, mas não impossível, e pode acontecer em diversas raças. Um cachorro espirado em cor cunda de Notre Dame é a primeira vez que vejo. Essa síndrome faz ele ter certas dificuldades de locomoção. Aí ele anda assim, parecendo que tem pernas de madeira. Eles podem ser bem tranquilos e amigáveis, porque a síndrome não afeta seu temperamento, a não ser que seja um pincher. Aí ele vai ser um demônio cururu.